Terça-feira, dia 4 de junho. Você viu, né? O SBT Brasília tá de cara nova. Eu sou o Daniel Adjuto. Você me conhecia da cobertura política, talvez das redes sociais. Mas essa skin, essa pele aqui, ó, Daniel comendo pastel na rodoviária, ah, essa é novidade. Pra você, porque o quadradinho eu conheço bem. Foi aqui que eu cresci, que eu comecei. E é pra cá que eu volto, cheio de saudade. Brasília tem dessas. A gente até vai embora, mas ela continua sendo a nossa casa. Então, ei casinha, olha só quem tá aqui no SBT de novo. De segunda a sexta, 11h30 da manhã, tô contigo. Aqui tem notícia, tem puxão de orelha e tem a nossa parceria, a nossa amizade que mal começou. E sabe, né? Eu já considero pacas. E aí, vamos juntos? Tá quase na hora do almoço, então abre um espacinho na mesa aí pra mim, que o SBT Brasília tá só começando. Roda aí, vinheta. Já solta o som que eu tô chegando aqui na sua telinha. Muito bom dia pra você. Chega junto, chega junto, vai junto. O SBT Brasília tá entrando aí na sua casa, no seu trabalho. Ali, eu sei que você tá vendo do celular também. Então, abre espaço aí do seu lado, que é o rosto agora comigo. Obrigado pela sua companhia, viu? A gente vai juntos hoje até meio dia e quarenta. E cadê a musiquinha? Porque vocês viram, ó? Olha o look hoje. Todo diferente, vocês viram? Vamos abrir aqui, ó. Tem até de tênis. E esse vai ser meu look, tá? Quero saber se vocês gostam. Se vocês gostaram da novidade, ó lá, tem tênisão com terno. Até porque um homem, pra ficar elegante, pode usar um blazer, pode usar uma calça social assim, nem tanto social, pra ficar mais descolado, né? Ó, com tênisão e mesmo assim sem perder a credibilidade. Porque aqui você sabe, a informação, a apuração é em tempo real, é ao vivo, com tudo que você precisa saber, de uma forma fácil, explicada, pra você conversar em qualquer lugar. E ó, a gente já começa a edição de hoje com um caso que a cada dia aparece em novos detalhes. A polícia não descarta nenhuma hipótese sobre a morte de uma senhora de noventa e quatro anos, lembra? Na última sexta-feira, aquele incêndio que houve num apartamento em Águas Claras, ela vivia com um filho lá. A polícia descobriu que o filho dela, Lauro Vaz Curvo, entrou no apartamento, que tá interditado, sem autorização. Já divide a tela aqui comigo, por favor. Kátia Gomes já chega pra cá, Kátia tá lá no prédio agora, tá acompanhando todos os deslubramentos desse caso. A polícia vai voltar ao apartamento pra fazer a terceira perícia. Olha, o incêndio foi na sexta-feira, gente. Sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Então é a terceira perícia já, ó, nesse intervalo de tempo. A entrada do Lauro lá no apartamento não poderia ter acontecido. Não se sabe se ele alterou alguma coisa no local ou se isso vai prejudicar as investigações. A gente, inclusive, tem uma foto da dona Zeli, 94 anos. Ela vivia acamada, dependia do filho.